Tata Berneck se emociona com declaração de Rafa Witt. E aí eu falei, nossa, queria ser que nem essa menina aí. Como é que é o nome dela? Tata Berneck. Vamos relembrar algumas coisas aqui, meu amor, nesse arquivo confidencial. Como, por exemplo, o nosso primeiro beijo. O dia em que a gente se conectou pela primeira vez. Só através de beijo, né amor? Porque, meu amor, ela foi difícil aí pra avançar, hein? Mas vamos entrar em detalhes. A gente foi no japonês.